De origem árabe, o pandeiro inicialmente consiste em um aro de madeira com pequenas aberturas, assoalhas, e se tocava de modo simples, com batidas de mão para marcar o tempo ou como complemento de dança, principalmente a cigana. No Brasil, quando surgiu o choro no final do século passado, o pandeiro veio dar o toque final ao ritmo marcante brejeiro, inicialmente executado ao piano e instrumentos de corda e de sopro. De início, os pandeiros eram fabricados de forma simples, sem apuro técnico. Hoje, alguns fabricantes se esmeram na sua confecção, utilizando membrana de pele de cabra para se conseguir, no pandeiro, o som grave do surdo e as platinelas de metais nobres para se alcançar o som brilhante e preciso. Com 10 polegadas de diâmetro em média, podem variar o seu tamanho entre 10,5, 11 e 12 polegadas. Conforme o tamanho do aro, o número de platinelas varia de 5 a 10 pares. Pandeiristas existem por todas as regiões do Brasil, sejam atuando em conjuntos de choro de samba, em orquestras e até aqueles que simplesmente carregam seu pandeiro aonde quer que vão, tocando em reuniões musicais. Um dos instrumentos mais presentes do samba, inclusive sendo presença indispensável nas grandes escolas de samba e blocos carnavalescos. No baião e no forró, onde se notabilizou o ritmista, compositor e cantor Jackson do Pandeiro, que com certeza é a figura mais ilustre e respeitada no uso deste artefato. E você quer saber mais sobre o som do pandeiro? Então voltamos ao estúdio com a Jo e o Crespo, pois o nosso convidado Agenor vai mostrar para vocês o maravilhoso som do pandeiro. Brasil, esquentarmos os pandeiros de luna e os treinadores e nós queremos sambar. Oh, 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 sambar. Oh, oh, sambar.